Capítulo 8 Não clama por ventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam em piedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio, reina os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado. E o meu rendimento, melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de Sua obra, antes de Suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com Ele e era Seu arquiteto. dia após dia, eu era as Suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me no Seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvir o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte.